Quantas vezes eu fiquei triste ao pensar Que você não vai voltar Nessa triste ilusão Guardo você no coração Pois pra sempre irei te amar Mas um dia irei te encontrar E nesse dia vou poder te falar Você não sabe, mas marcou demais A minha vida com tuas canções E eu pra sempre vou te amar Eu jamais esquecerei Como uma flor serena Quantas vezes eu fiquei triste ao pensar Que você não vai voltar Nessa triste ilusão guardo você no coração Pois pra sempre irei te amar Mais um dia irei te encontrar E nesse dia vou poder te falar Você não sabe, mas marcou demais A minha vida com tuas canções E eu pra sempre vou te amar E eu jamais esquecerei Como uma flor serena Eu jamais esquecerei E eu pra sempre irei te encontrar E nesse dia irei te encontrar E nesse dia vou poder te falar Você não sabe, mas marcou demais A minha vida com tuas canções A minha vida com tuas canções E eu pra sempre irei te encontrar E eu pra sempre irei te encontrar Eu jamais esquecerei Como uma flor serena Eu sempre irei te encontrar Você não sabe, mas marcou demais Você não sabe, mas eu me esquecerei E você não sabe, mas eu não sei E você não sabe, mas eu não sei O que é isso?